Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Gravar esse videozinho aqui rápido Pra confirmar a nossa presença aí em Sorocaba No espaço Monteiro Lobato Que fica a rua Antônio Aparecido Ferraz 1111 O CEP 18052 280 Vou colocar na descrição do vídeo, beleza? Então estaremos aí a partir das 8 horas da manhã Eu e toda a minha equipe levando nossas peças Fazendo instalação na hora, beleza? Então é isso aí, tamo junto Sorocaba é nóis Domingão, a partir das 9 horas